Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Você anda brigando com a balança por causa dos quilinhos a mais? Tá retendo líquido? Pois é, pode ser a causa disso tudo um hormônio relacionado ao estresse. Fique bem ligado agora que você vai saber tudo. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o endocrinologista Dr. Carlos Eduardo Couri ele que vai nos esclarecer a respeito gente, desse hormônio do estresse que pode ser o grande vilão pelo excesso de gordura localizada e retenção de líquido. Não é mesmo doutor? É isso mesmo. A gente tem que achar o culpado, não é mesmo? Boa, eu acho que é por aí mesmo. Doutor, mas primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria que o senhor já explicasse o que é esse cortisol e qual que é a função dele em primeiro lugar. Bom, esse programa vai ser bom porque ele é educativo porque muitas pessoas estão tendo dúvida a respeito se isso é relacionado ou não a excesso de peso. O cortisol é produzido por uma glândula é uma glândula menos famosa que a gente tem chamada suprarenal. Como o próprio nome diz ela é como se fosse um chapéuzinho em cima dos rins. Certo. Por isso o nome suprarenal. Ela produz três hormônios principais. O cortisol. Ela produz aldosterona que é responsável por funções da pressão e hormônios masculinos, preferentemente. É uma fonte de hormônio masculino por exemplo, em mulheres. Mas hoje nós vamos abordar especialmente o cortisol. O cortisol, nós precisamos do cortisol para sobreviver. Sem o cortisol, a nossa pressão cai a nossa energia cai a gente perde ânimo, perde tônus muscular o nosso potássio aumenta sem o cortisol e dá arritmia cardíaca. Sem cortisol, a gente morre. Tá vendo? Então ele é importante. Ele é importante, mas ele também não é tão bonzinho assim porque precisamos de vida mas também não queremos engordar ele causa essa gordura ou não? Ou isso é mito? Olha só, o cortisol é um dos hormônios que evolutivamente são chamados hormônios do estresse. Vou dar um exemplo. Quando a gente, na Idade da Pedra quando nós nos deparávamos com o inimigo como um animal a gente liberava hormônios de estresse como por exemplo, adrenalina e cortisol para que? Para disparar o coração para a pressão subir para correr disparar ou brigar Certo. O famoso hormônio do estresse. Hoje, a gente não tem mais um animal o estresse é o telefone Você tem os ladrões, né? É o ladrão É o trânsito É o chefe É todo mundo Justo. Então, frequentemente se a gente está exposto a situações de estresse a gente, obviamente acaba liberando esses hormônios num nível maior Mais elevado Agora, existe uma doença clássica chamada síndrome de Cushing Já ouvi falar disso Esse autor ele descobriu que pessoas que tem um tumor que produz cortisol são pessoas grande e obesas que apresentam acne no rosto pelos Certo Colesterol alto pressão alta e tem um rosto em lua cheia um rosto muito arredondado cheio de estrias vermelhas diferente das estrias que a gente está acostumando São estrias grossas e vermelhas Nessa região toda abdominal, né? Sim E tem uma famosa giba de búfalo atrás Certo Então, muitas vezes quem está vendo a gente pode dizer mas eu conheço pessoas assim o diagnóstico não é fácil O diagnóstico não é fácil Por exemplo mulher com ovário policístico que é uma coisa muito comum Certo, verdade Pode ter características parecidas Pode ter características semelhantes, né? Sim Então, é uma condição em que a pessoa que se encontra nessas características que eu acabei de dizer deve procurar o médico para saber se isso faz parte ou não dessa tal síndrome de Cushing Mas antes de nós continuarmos esse bate-papo que está excelente eu quero saber a sua opinião aí nas ruas Você sabe o que os males do estresse pode causar no nosso organismo? Bom, acho que a gastrite é um deles Eu acho que a gastrite ou ser nervosa ou outros tipos de... Ah, pode prejudicar a pessoa né Pois é, doutor além da úlcera e a dor na nuca porque a pressão deve subir o que mais que o estresse ocasiona no nosso corpo né, Zezé? Então o estresse uma das coisas que o estresse está trazendo hoje é déficit de atenção a pessoa estressada perde o foco a pessoa estressada classicamente desenvolve mais males cardíacos cardiovasculares AVC e infarto além do que pode trazer na relação interpessoal com as demais pessoas né e um hormônio que a gente está falando que é o cortisol pode estar aumentado nessas circunstâncias agora a pergunta que muita gente está se fazendo será que eu tenho cortisol alto e é por isso que eu estou que eu engordo acima do peso essa é uma condição muito rara que eu acabei de dizer que é essa síndrome de Cushing certo e o cortisol é apenas uma consequência do estresse é que na maioria das vezes o que é o comum é a pessoa estar estressada ser sedentária e acabar ingerindo alimentos em excesso a pessoa estressada tem mais compulsão alimentar é fatal isso e acaba ganhando peso e acaba julgando a culpa do cortisol do cortisol é a bola da vez é então mas ó o assunto é interessante fique aí agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma essa é uma ótima época do ano para você começar o seu tratamento de foto ou rejuvenescimento na Fisioforma para amenizar rugas manchas ceniz marcas de expressão tudo de forma segura e praticamente em dolor gente é isso mesmo não é um método invasivo você vai utilizar luz intensa pulsada radiofrequência também laser fracionado a doutora vai ver qual que é o aparelho mais indicado para o seu caso você vai ficar com a pele muito mais bonita e mais jovem tem também a depilação progressiva definitiva feita com o aparelho da luz intensa pulsada que é mais moderno do que o laser você pode eliminar os pelos de qualquer parte do seu corpo que estiver te incomodando e olha tem um detalhe pode ser feito em peles morenas e negras que antes com laser não podia então tem tudo isso e muito mais na Fisioforma para você tratamentos faciais ou corporais as meninas são ótimas super carinhosas além do resultado que a gente vem procurar tem o carinho delas é como se eu tivesse vindo para minha casa realmente aqui então não tenha dúvidas em estética de resultados é na Fisioforma é só ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua avaliação você viu só basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da Fisioforma agendar uma avaliação e depois eu quero conversar com você você vai ver o que tem lá nosso comercial e voltamos já já Há mais de 15 anos no mercado a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais a avaliação me deu uma empolgação maior ainda para querer fazer o tratamento podem vir podem conferir os resultados são ótimos eu tenho certeza que elas vão gostar agende a sua avaliação se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital